Pode encarar a subida Só de boa né pai É Tá de boa? Vitor, velho Tá de boa? Vamos lá Vitor Vitor, vitor Pode encarar a ver Vai lá É um deserto Olha lá velho, olha lá Caraca, amor Sério? De boa, de boa Vitor Cruz pro alto Aí vai Cuidado na lateral dela, cuidado na lateral dela aí ó Caraca, amor, sério? Vai ser sério Aí vai Maram nois! Maram nois! Certo, a mukaim! É o meu futuro, que é o meu peito e não vamo! Fogam voa! 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 Maram nois! Fogam voa! Fogam voa! Se segura! Se segura! Segura! Fogam voa! Fogam voa! Fogam voa! Descer essa aqui agora! Fogam voa! Fogam voa! Fogam voa! Vai descendo por ali! Fogam voa! Não! Não! Nem fiz! Não! Eu não vou deixar isso aí! Ele já fez! Fogam voa! Fogam voa! Estoura vai! Tá doido! Tinha da pra gente descer! Fala sério! Ai! Tá quente demais! Vamos por aqui! É rapidinho a gente desce! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Por aqui! Pera aí! Aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Então deixa eu ficar fumando! conferences! borra! Vitor! 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 Olha o carro! Jefferson! Vamos rolar! Mãez! Eita! Fica da China! A menina, a Valor foi! A Valor é a frita! É? Bora! É friou já! Filmei, Raul? Filmei! Vamos, solta-se! Vem, vem, tem coragem! Tá quase lá! Tá chegando! Eles hoje escolheram a rotadeira! Aquele esse aqui a gente não conhece! De novo não! Não, não, não! A moca é de baixinha aqui! Eita caramba! Esse aqui ele não sai do topo! Já tá descido aí na lateral, viu? Não, negra! Não, negra! Não, negra! Bora, minha mãe! Ali tá por meio de arrumar! De novo! Não! Segura! Porque a gente não fala nem... Ai! Uh! Aqui é light! Esse é light! É isso aí galera! É bem dobrado! Eu quero saber se não der para a gente ir para a frente, como é que falta! Vai amor! Eu não sou adulta, mas eu... Vai lá! Valeu! Puta porra! Tá na batida de baixo aqui embaixo? É! 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 E lá vai! É! Agora é o próximo! Não vai! Espera aí! É doido! É doido! É doido! É doido! Vou tomar! Ela foi forte! Uhul! Vai! 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 Eu acho que é melhor aí! Por alguma coisa mais que... Não por alguma coisa, né? Tu acha que ela é... Ela é coisada demais demais? Rapaz, aqui é perigoso, bicho Esse diabo escorrega aí Afrouxa aí, o bicho Ei, tá melado um pouquinho atrás Todo cagado depois dessa Todo cagado Olha aí Vai ver o próximo ali, olha aí Essa aqui foi doida Essa aqui Vai Vai Calma, 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 calma Não faça não, não faça não Parou Peso Não gato essa aqui Vai Calma, calma, calma Pera aí É, Marcelo, vem cá Fica nós dois aqui na ponta Não, mas deixa aqui só nós dois dando peso Como é que vai ter peso aí Como é que vai ter peso aí, né É de terro à frente A roda tá travada Mas tem um soquinho aí Tá As duas rodas estão fora aí As duas rodas estão fora aí Pera aí É, engatou aqui Engatou Engatou aí Olha aí, ó É Mas é porque essa roda aqui, ó Não tá Não tá Não tá Tá fora do chão E a dianteira também Tola diferente Olha aí Não é trava não Hora de puxar Tô falando trava de verdade Mas eu tenho Ah não Desculpa, desculpa É que eu vi mais fino Olha aí Agora vai Pô, mano Tá indo naquela ali que eu dei Com três rodas Não é Não, que louco E aí, macho Um rumo de boa Eu tô recebido Bora lá Devagar, devagar Vai, devagar Vai Um pouquinho Pronto Vai Pronto E aí O que é que tu disse pra ele agora? O que é que tu fala pra ele? Vamos ir ao seguinte Ah, fala aí Aproveita Aproveita Fala aí O que tu ia falar Boa Então eu arranquei a sua frente Mas beleza Vamos pra frente Fumou, bichão Vai mandar pro Edivan Edivan Por favor Tá só você, viu Olha aí Mais uma aí Fumou, bichão Bichão Fumou, bichão Fumou 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 Vai descer aqui, ó Vai 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 Vai, vai, mais um Eita porra Vai que eu pego, vai que eu pego É isso aí, é Encostou a traseira do dele ali e arrancou Ó, vem por aqui, ó Vai, vai descer Vai que eu vou filmar Tá é doido que eu vou Olha aí, vamos lá Uhul Aí vai eu atrás Olha aí, ó Assim é mais rápido pra descer Ah, calma, não Não, só tô gravando Tá Caralho Vai reto, vai reto Não, tá indo no meu olho Desgraçado Aí não subiu Voltamos agora, vamos tentar agora Agora, agora vai Não foi Terra de novo na minha cabeça Isso era Frouche É Agora vai Agora vai Agora vai Não deu certo Bora de novo Agora vai Quase Quase ia Vai ver o treinador Agora eu tô sentindo, viu, amor Vai ver o treinador É porque é frouxo, não foi, amor Olha aí, ó Vem por esse lado aqui, né É, quando não dá de primeiro Gostaram de ficar pro último que dá fora, viu Quando não dá de primeiro tem que tentar de novo Bora lá Mas é mais alta que o de hoje É, agora bora Não, mas porque aqui já frouxou É porque é Vamos por outro lugar agora Agora vai 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 Eita porra, olha aí Já tá, companheiro Já tá, companheiro Quando encher Ela volta Aí tu senta o pé de novo Nem faço carro Eita porra, olha aí Eita porra, olha aí Eita porra, olha aí Eita porra, olha aí Vai pro lado aqui E aí, amor E aí, você vem convocar Só pra reinar É, se quiser baixar, dá pra trás Porque quando ela dá um mormela de novo, aí dá sucesso É, só dá um ursou que ela vai Vocês gostaram? Só luz Aí, tá se mandando E aí, velho, gostou? Você gostou, Val? Perfeito Dá aí, dá aí, um depoimento Eu gostei Olha o doido, olha o doido Olha o doido, olha o doido aqui na frente O miserável aqui, ó Olha lá, o pé O outro vai aqui, o miserável Vai lá pro outro lado Só pra fazer doidice Aí, ó É doido, velho São uns quatro parafusamentos Esse aí, ó A menos na cabeça dele O resto ele deixou em casa Tá doidinho Tá doidinho Aê, vamos aqui só de boa O que é o pneu cheio? Eita, já Eita, dá pra passar Vamos Se for qualquer coisa assim Vamos rolo de novo Vamos rolo de novo Vamos rolo de novo Só de boa Só de boa Só de boa Só de boa Só de boa, né, Vitor? Só de boa, hein, Vitor? Só de boa, Vitor? Tamo aí, ó Só de boa Por aqui, só de boa Só de boa, cadê o Vitor? É o Vitor Vem cá, Vitor Chega aí Vem ali Estamos aqui nesse lugar feio Agora aqui Olha aí Vamos fazer o nosso amigo O que é de mim E eu diria você, eu era donão Vai lá, vem a princesa Minha cabeça só me fez crescer Escuta agora que eu vou te dizer Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Sabe, sabe, sabe Fazer uma alterada Tem que tomar uma pedra pra poder pegar Não vai não, hein Se não fosse essa pedra aqui eu já tinha vindo andando É pior que o Insano dá logo Vai, quando o cara vai vacilar O Insano é muito mais rápido O cara morre rapidinho nem vê Aqui ainda dá tempo de ver ainda Vai lá Mas o cara vai vacilar ele dá ali no meio É a ponte de passar a moto aqui E o caboclo vai passando, né, miserável Sai do meio, tio Olha o miserável Ainda fica na frente, né A Tias Cristal A Tias Cristal Ah, é bom subir lá Na frente lá, boa Melhor Tô falando aí, detalhes Vai ou não? Tô falando aí, doido Bora, doido Só que se não tiver a porra de um rádio triste pra se comunicar O cara tá ferrado, né É o doido celular, o cara fica ligado Não dá, né É, as fotos ali de casa não é Olha aí, galera Nós estamos aqui, olha aí, ó Olha de boa, olha aí, olha Olha esse clima top aí, ó Isso é a volta Uhul Uhul Já vem outro ali Olha, mas tem um bug ali, mas só A entrada ali, ó, mano Não tem um bug, não Não, não é, não Saímos aí, lá Ah, mas na praia, ó Vai lá, fé que eu vou atrás de tu Dá um tchau aí, mano Ele tá fazendo uma live, mano Lá pra parar, ele Manda aí E aí, Vitor Sai de boa? De boa E aí, vitor Eita diabo E aí, vai descer Vai, vai, vai Vai diabo que ele vai Vai, vai E aí Ah, tu jura que esse aí vai... A história não é sensorial não, viu? O que eu pensei que a gente vinha de manhã? Ela é mal doido. Regaça o leque, rocha leque! Vai lá, vai embora! E agora vamos nós! Sai de boa aí, caralho! É alto, não é de graça? Caralho, de miserável e alto! Caralho! Acho que bateu! 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 Bateu nome, velho! Miserável lá! A lateral lá! Olha aí, ó! Olha o miserável doido aí, ó! Olha aí, ó! Aí vem o pet! E aí, tem quantas bolinhas verdes agora? Bateu! 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 Bateu!